E falando em Black Friday, agora que acontece já na próxima sexta-feira, dia 26 de novembro, a data é uma das mais importantes para o comércio, uma das mais esperadas pelos consumidores. Então, Priscila e a Asbeck já tem um levantamento para a gente e dicas para a gente aproveitar ao máximo essa sexta-feira de gastos, se tiver dinheirinho sobrando. Pri, como comparar preços? Pois é, só um parênteses, daqui a pouco a Thais Heredia, eu já estou vendo que ela vai aparecer aqui, que a gente vai conversar, meu aniversário da Thais Heredia, Black Friday. Então, assim, a análise de economia está ornando aqui com as datas importantes. E vai dar dica para comprar presente para você, é isso, resumindo. Eu pesquisei o que vocês querem, mas vamos lá. Deixa eu dar as dicas aqui do site rapidamente, depois a gente fala mais sobre isso. Bom, vamos ver aqui, então, alguns sites que ajudam a comparar preço, olhar o preço histórico. Então, aqui a gente separou seis sites, começando blackfriday.com.br, que é o site oficial do evento. Ele vai mostrar os melhores descontos, inclusive na sexta-feira, ele vai mostrar os dez melhores descontos do momento. Então, dá para se cadastrar para receber as ofertas. O Busca Pele faz comparação de preços históricos. Dá para você ver se o produto que você quer comprar, ele está acima do preço histórico ou se está abaixo, se vale a pena comprar. Tem bom de faro também, que mostra os melhores descontos. Vamos para outra tela aqui, para mostrar mais três. O Jacotei, que também compara os preços e mostra o histórico. Promobit, que encontra os produtos com os menores preços. E o Zoom. Na verdade, todos eles são muito parecidos, mas vale se você quiser fazer uma bela pesquisa, fazer a lição de casa direito, entrar nesses sites, já entrar antes para se planejar e para ver quais são os preços médios dos produtos que você está de olho. E daqui a pouco eu vou mostrar os produtos que vocês querem comprar, se estão valendo a pena ou não. Eu já até comprei. Eu não aguento minha ansiedade. Ontem mesmo você contou, né? Vamos ver. Será que vale a pena? Vamos ver. Tem aí, Pri, agora? Tá, então vamos lá. Então, o Dani quer uma máquina de lavar. Ele me falou, ele vai mudar. Eu comprei. Nos últimos seis meses, chegou a bater R$1.300, agora está R$1.600. Então, aumentaram o preço, vai pagar metade do dobro, Dani. A Má estava querendo um sapato. Eu busquei um tênis que era mais fácil de achar o preço. Eu gosto também, bastante. Então, aí o tênis que eu pesquisei, um tênis ali bem cool, assim, bem estilo Má, custando R$200, mas nos últimos 40 dias chegou a bater R$149, então também vai pagar metade do dobro. E a Thaís Herédia, que vai comprar uma torradeira, procurei uma torradeira bem chiquérrima, assim, bem para combinar com ela. Exatamente, estava valendo, mentira, não é tão chiquérrima, mas estava custando, não a ponto da Thaís, mas estava custando R$134 nos últimos seis meses, chegou a bater R$134, agora está R$142, até que não está muito mais alto, mas também não está com preço na mão. Vamos ver se na sexta melhora. Ai, meu Deus do céu. Vai ser difícil, né, escolher alguma coisa para comprar nessa Black Friday, precisa ter dinheiro, claro, mas a gente sempre quer aproveitar aquele descontinho que acaba valendo a pena, dependendo, claro, do item, fazendo toda essa pesquisa que a Priscilia Asbeck trouxe aí para a gente, né. Agora, lembra uma história de pão de queijo que ia sair hoje, pão de queijo com goiabada? Sempre, lembro. Será que é um prenúncio da Black Fraude? Será a Thaís Herédia? Ela está se retirando do estúdio. A câmera está chegando, mas ela está fugindo. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meninos. Olha, aconteceu assim, eu estou de mudança, por isso que eu quero comprar torradeira, eu também vou precisar de máquina de lavar e tudo mais. Eu estou de mudança, e o caminhão baixou lá em casa hoje, e aí, naquela história de o que vai, o que não vai, e menino, cachorro, papagaio, eu esqueci de fazer o pão de queijo. Mas sei que tinha levado a forma. Cheguei aqui e pensei, falei, ah, vou ligar lá em casa, vou pedir para os meninos botarem o pão de queijo, a gente vê um Uber, alguma coisa para trazer. Cadê a forma? Ninguém sabe onde estava a forma, a forma já estava na caixa, enfim. Então, o pão de queijo eu sei que está lá. Gente, para quem não sabe, aqui é famoso, pão de queijo com goiabada, da Thaís Herédia, uma delícia. Depois ela passa a receita, eu vou trazer ela, ela trouxe, inventou um monte, desculpa, mas e aí? Eu não sei onde estava a forma, não dá para fazer pão de queijo sem queijo. É, difícil. Tá, e como evitar esse golpe aí, essa conversinha na black frite? Na black frite? Na black frite do pão de queijo. Olha, agora é sério. O brasileiro já aprendeu a navegar pelos sites de compra. Mas, enquanto a gente aprende o truque dos golpes, os golpes se renovam e se atualizam. As empresas têm buscado cada vez mais segurança. Agora, parte de nós também, consumidores, ficar atento a isso. Eu tenho a mania, por exemplo, de, ainda mais se é uma coisa que eu preciso urgentemente, eu vou aceitando tudo lá, os termos. Então, o cuidado é aceitar os termos de um site que não é exatamente um site verificado, só porque apresentou uma oferta que chamou muita atenção. Então, é óbvio que vai ter diferença de preços. Mas não tem como ter muita diferença e, quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Então, ter cuidado com sites que não têm verificação. Todos os sites são obrigados a esclarecer o seu sistema de segurança. Então, buscar o sistema de segurança, os sites mais conhecidos, aqueles portais mais conhecidos, já tem o sistema de segurança verificado, certificado e tudo mais. Outros sites com nome que você nunca viu, você tem que buscar essa certificação. E, mais importante do que tudo, cuidado na hora de preencher cadastros com dados sobre conta bancária, cartão de crédito ou outros meios de pagamento. Há sites que vão surgir para a venda de Black Friday que oferecem um meio de pagamento que não te expõe. Então, aí já pode apresentar alguma segurança. Agora, esse cuidado da ansiedade que Daniel de Jouto disse aqui, que é uma ansiedade coletiva, né? É um sintoma coletivo que vivemos hoje. Essa ansiedade pode acabar nos expondo a um golpe, a uma novidade, a uma brechinha que nos prestamos atenção e acabamos ficando expostos por isso. E outra ferramenta que está sendo muito utilizada é pelo Instagram. Por exemplo, tem lojas no Instagram. Então, assim, as pessoas simplesmente vão lá, gostam e vão comprando. Ah, tem pessoas conhecidas em comum que seguem também. Pode ser também uma cilada, né? Tem que ficar atento com esse tipo de compra em rede social. Então, o mais importante da compra pelo Instagram, por exemplo, e outras redes sociais, é o meio de pagamento, né? O Instagram, por exemplo, tem um registro que você pode deixar os seus dados só no Instagram. E o Instagram faz esse meio de campo. Agora, colocar o seu cartão de crédito em qualquer um desses links, em qualquer... Eu que vivo comprando bobajada, né? Tesoura de legume, limpador de vidro e tal, essas coisas. Adoro. Eu sempre me preocupei em buscar um desses meios de pagamento, esses portais de meios de pagamento, agora eu esqueci o nome, Paypal, pode ser? Paypal, é, Paypal. Tipo um Paypal e tal. Que você está protegido naquele ambiente e não se expõe. Você só coloca ali, você utiliza uma ferramenta de pagamentos para não expor os seus dados, né? Então, eu nunca, eu comprei muita bobagem, mas eu não fiz a bobagem de botar o meu número de cartão de crédito, por exemplo, numa... A tesoura de legume é verdade, eu tenho mesmo, comprei mesmo. Quer ver uma coisa que fazem muito? E, Pria, pode até falar também mais sobre fraudes que a gente está prestes a ver, mas que no nosso dia a dia já tem muito. No Instagram, já que você falou, por exemplo, vamos falar que... Vamos supor, vamos pegar o CNN, arroba CNN Brasil aqui. Vamos inventar uma promoção. Ele vai lá, inventa um perfil igualzinho o da CNN, com a mesma foto, faz até algumas publicações semelhantes a que tem no perfil da CNN. Só que, por exemplo, ele faz arroba CNN Brasil. Ele muda uma letra que na correria que você está olhando ali, vê a foto igual, vê que é bem parecido o nome, você não consegue fazer essa distinção do que é verdadeiro e falso. Então, você acaba... Ele até te manda direct falando, olha, temos uma super promoção de Black Friday, que a diária do hotel, por exemplo, saiu de mil reais e foi para duzentos. Vai querer? Então, deposita, faz esse Pix. Então, aí você já pode ficar alerta. Então, sempre confira, vá na página mesmo, confira, cheque se é o número certo, se é o nome certo, para não cair nesse golpe. Pix não tem retorno, hein? Era bom falar isso, hein? É, exatamente. Pix é instantâneo, né? O pagamento cai na hora. Mas, então, sobre essa dica, me lembrou aqueles treinamentos que a gente faz de compliance, né? Nas empresas. Muita gente, às vezes, faz de forma displicente, mas eles falam justamente dessas táticas, né? De olhar o URL do site direitinho para checar. E tem também um outro ponto, tem alguns sites que ajudam nisso. O Reclame Aqui, por exemplo, ele vai mostrando também quais são as reclamações dos consumidores, mostra também quais são algumas fraudes. Tem alerta para isso. Então, também dá para pesquisar. Agora, uma outra questão também importante sobre esse assunto é o quanto que a gente é bombardeado por essas propagandas, né? Então, você vai buscar algum produto que você se interesse. Eu não sei se vocês fizeram alguma busca esses dias, sei que... Nossa! Várias! E depois você fica sendo bombardeado, né? Eu estou aqui preparando as entradas para o live e, de repente, eu vejo aquele tênis que eu estava olhando ontem. E isso distrai. Distrai completamente. Aí você começa a abrir link, link, link e vai indo, né? Não, e assim, tem que tomar cuidado nessa hora, assim, do ponto de vista de finanças, a gente está brincando aqui, mas porque às vezes a gente não raciocina direito, né? Porque é tão bombardeado. Antes a gente ia para o shopping ou ia para alguma loja com a intenção de comprar alguma coisa e ali você ficava sendo bombardeado. Mas agora é o tempo inteiro. Basta abrir o celular para ser bombardeado. Então, tem que ter uma consciência e planejar antes, porque se a gente vai no impulso, acaba gastando muito mais do que precisa. Então, fazer uma listinha das coisas que realmente são necessárias, fazer essa pesquisa do preço histórico, ver as dicas da Thais e o Dani aí para a questão de fraude, para daí você fazer a compra certeira, porque senão todo mundo vai chegar aqui em dezembro. Eu queria fazer uma última dica aqui, que é importante, que é o seguinte, que é com relação à questão do preço, né? De quanto pagar. Nós já falamos aqui sobre um instrumento que acabou virando, inclusive, uma forma de acesso ao consumo para muitas famílias brasileiras, que é não importa o preço do produto, importa o preço da parcela que cabe no meu orçamento. Então, há dois riscos aqui, duas armadilhas gravíssimas. Uma parcelinha para cada produto, junto a uma parcelona que vence todos os meses. Uma parcelinha em cada cartão de crédito, porque as pessoas vão... Eu tenho um cartão de crédito de um banco, de outro, não sei o quê. Uma parcelinha em cada cartão de crédito vira uma parcelona em todos os cartões. Então, essa é a primeira armadilha, de fazer parcelinha em parcelinha e perder a conta do todo. E a segunda armadilha é não levar em consideração o preço final do produto. Ainda mais se é um produto de bem semidurável, uma coisa que você vai precisar renovar daqui a algum tempo e que está embutido ali um juro, um preço absurdo, que não vale a pena. Quer dizer, você pagar duas, três vezes por um produto que não faz nenhum sentido. Então, sim, o mecanismo da parcela caber no orçamento, ele é a ponte de acesso ao consumo. Agora, tem que prestar atenção nessas armadilhas. A quantidade de parcelinhas e o preço final, precisa saber, sim, qual é o preço final. porque faz muito, tem muitos produtos que não faz o menor sentido você pagar duas, três vezes porque você quis parcelar em mais vezes. Essa dica, ela é essencial, porque as pessoas vão parcelando. Ah, eu vou parcelar em 12, fica 40, 100 reais por mês, dá para pagar tranquilo. Você vai ver, tem um monte de conta nesse... Um monte de parcelinha. Ainda mais essa coisa assim, compra de 139 reais, parcela em 10 de 13,90. Então, time is money, dinheiro ao longo do tempo, ele tem que ter valor. Então, o preço já está embutindo esse alargamento do pagamento. Então, isso é uma coisa que não vai fazer sentido nenhum. Então, isso é uma coisa que eu quero ver.